Eu acho que vocês devem conhecer essa música aqui Quem conhecer, fica à vontade pra dançar, tá bom? Música Baby, please, give a little space to me And if I said, Father, would you open your arms out to me? We could make love, not war, and live in peace in your heart I'm so in love with you, I'll be forever blue Why religion, no reason, right man forsake his lover Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no I hear you calling, oh baby, please, give a little space to me Vou puxar uma aqui, pode puxar uma aqui meio, que é a cara O meu coração pirata, toma tudo pela frente, mas a alma adivinha E fica sozinha Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração O espelho me disse, você não dou Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Seu honrar eu nunca peço Eu sei bem quem eu sou Nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há porquê Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Mais uma vez Quando a paixão não dá certo Não há porquê Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Seja bem Seja bem Então Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi I hear you calling Oh baby, please Give a little respect To me Number those Number those Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Diz aí Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei E eu acordei sem saber Se era um sonho Algo tempo atrás Algo tempo atrás Pensei em dizer O quê? Que eu nunca caí Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Canta aí Daquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Não enviarei Não enviarei Cinzas de rosas Nem pensam 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 A sua bandeira Perdendo meu tempo A noite inteira 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 I hear the drums echoing tonight She hears only whispers Of some quiet conversation She's coming in 1230 flight Her moonly wings reflect the stars That guide me towards salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some more forgotten words Or ancient melodies He turned to me as if to say Hurry boy, she's waiting there for you And I'll take two hours To track me away from you There's nothing that a hundred men I'll more than ever do I blast the rains down in Africa Wanna take some time to do The things you never had Why dogs cry out in the night As they grow wrestling Lugging for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro Rises like Olympus Above the serenity I seek to care Of us deep inside Fighting of this thing That I've become But I'll take a lot To have me away from you There's nothing that a hundred men I'm all than ever do I blast the rains down in Africa Gotta take some time To do the things you never had Hurry boy, you never had I'll take some time To do the things you never had I'll take some time To do the things you never had Tchau. 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 Boa noite. Senhoras e senhores, essa noite a gente só vai fazer clássico dos anos 80. A gente vai tirar do baú todas aquelas músicas que a gente gostava de salvar numa fitinha. É pra você dançar e cantar com a gente, hein? Se prepare, já chama a família aí. Vai começar. Hey! Tchau. 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 E não tem ninguém que vai ser mais me Não diga que você me brilhe Mas eu vi você queimando em meu olho Mas se você pensa sobre meu filho Não importa se você é branco ou branco Mas se você pensa sobre meu filho Não importa se você é branco ou branco Mas se você pensa sobre meu filho Não importa se você é branco ou branco É branco, é branco, é branco É branco, é branco, é branco É branco, 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 é branco, é branco É branco, é branco, é branco, é branco É branco, é branco, é branco, é branco É branco, é branco, é branco, é branco Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. leva embora, mas que sejamos sempre jovens de alma, de coração, de espírito. Obrigada, Rock Beats. Vida longa para todos nós. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Eu estou no tempo do mundo, todos os dias antes de mim, menos que se um pouco por dia, sempre em frente, não temos tempo a beber nosso suor sagrado. É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Selvagem, selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão estima, a tempestade que chega na cor dos seus olhos. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixo as luzes acesas agora. Diz aí. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. E continuando sendo jovens. E continuando sendo jovens, já mano. Muito obrigada, galera Saúde Valeu, gente Obrigado Parabéns, Brasília Obrigada por tudo Felicidade, saúde Parabéns, Brasília 61 anos Obrigada, obrigada, obrigada Viva a música de Brasília Viva a cultura Feliz aniversário, Brasília Isso aqui eu vou Vou dedicar pra minha mãe, que ela gosta dessa música Mãe, beijo, te amo Música Se inscreva. Primeiro era vertigem, como em qualquer paixão, era só fechar os olhos e deixar o corpo ir. Depois era um vício, uma intoxicação, me corroendo as veias, arrastando pelo chão. Pois sempre tinha a cama pronta, um rango no fundão, luz acesa, espera no portão. Pra você ver que eu tô voltando pra casa, me vê, que eu tô voltando pra casa outra vez. As vezes é tormenta, ou se uma navegação. Pode ser que o barco vire, também pode ser que não. Já deveria voltar ao mundo, teve tanto de tensão. Tanto gozo e sussurro, já impresso no colchão. Pois sempre tem a cama pronta, um rango no fulgão. Fulgão, fulgão, luz acesa, espera no portão. Pra você ver que eu tô voltando pra casa, me vê, que eu tô voltando pra casa. Vem, que eu tô voltando pra casa outra vez. Vem, que eu tô voltando pra casa. Vem, que eu tô voltando pra casa outra vez. Vem, que eu tô voltando pra casa outra vez. E se quiser testar, quanto um dia pode durar, é só tentar E se quiser saber, quanto um dia pode valer, pode apostar Eu quero te encontrar, hoje eu decidi, não me chatear, só por hoje Eu quero te mostrar, que eu sei sorrir, que eu sei agradar, só por hoje E se quiser testar, quanto um dia pode durar, é só tentar E se quiser saber, quanto um dia pode valer, pode apostar É só você querer, é só você querer, é só você querer, que tal viver? É só você querer, é só você querer, que tal viver? E se quiser testar, quanto um dia pode durar, é só tentar É só você querer, é só você querer, é só você querer, é só você querer, que tal viver? É só você querer, é só você querer, que tal viver? Come as you are, as you are, as I want you to be As a friend, as a friend, as a friend, as I know, and I need Take your time, hurry up, choice is yours, don't play As a friend, as a friend, as I know, and I need Being a family, 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 family Fim Family, 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 family Come a thousand words, so embeats, as I want you to be As a friend, as a friend As I know a memory Memories 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 And I swear that I'm gonna have a gun No, I don't have a gun No, I don't have a gun guitar solo No, I don't have a gun 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Ah, ah, ah Digging the Dancing Queen Ah, ah Digging the Dancing Queen Digging the Dancing Queen A CIDADE NO BRASIL